Meu esposo tem 64 e eu 62, mas eu tenho muito desejo sexual, ele só se masturba, o que fazer? Eu recebo bastante perguntas, inclusive de pessoas que têm 30, 40, 20, e alguns casos esses, onde os homens mais maduros, ao invés de procurar suas mulheres, ficam lá se masturbando, estão viciados em pornô e coisa e tal, e a mulher começa a se sentir muito desanimada, fica com a autoestima baixa, achando que ela tem algum problema, que por causa da idade ele não se interessa mais, mas espera aí, esse cara também está com 60, e você hoje com 60, as mulheres têm aparência de 50, nós estamos indo muito bem, a gente se cuida e a gente pode se achar linda com 60, com 70, com 80, com 90, porque tem uma coisa que é muito legal, que é a vivência, que é a maturidade, isso não tem preço, isso é lindo, né, então a gente tem que se sentir bonita mesmo e jamais se trocar pelas pessoas que a gente considera que são mais novas, etc, até porque as mais novas também têm que se sentir lindas também, né, com o que se tem, então é importante a gente estar bem sem depender aí do emocional do outro, da cabeça do outro, da maturidade do outro, porque senão a gente está frito, né, ainda mais que num relacionamento existe sempre um distanciamento dessa maturidade, às vezes você quer aprender, você está maratonando aqui os vídeos, você quer aprender comigo também, vou te dar a dica, você que está entrando agora, seja muito bem-vindo, você que me acompanha aqui mais tempo, um beijo no seu coração, gente, espero que o relacionamento de vocês fique cada vez mais legal, e aqui na descrição desse vídeo, se você quer maratonar mesmo, aproveita para conhecer, você pode salvar o seu relacionamento para todas as idades, namorados, namorados, casados, solteiros, aprender a se relacionar melhor, e por que não ser feliz para sempre, por que não salvar uma relação, todo tipo de assunto você vai encontrar lá, suas dúvidas e respostas, aprenda comigo, por um preço muito baixinho, baratinho mesmo, e é por tempo limitado, então aproveita e corre logo. Olha só, né, o marido, nesse caso, muito provavelmente, percebeu que através desse estímulo, ele chega ao orgasmo mais facilmente, então ele não quer, às vezes, ir para o urologista, marcar o médico, conversar, fazer uso de algum tratamento para que ele esteja mais ativo, intimamente, ele não quer um processo que depende dessa força de vontade, dessa dedicação, e procura um meio mais rápido, né, onde a fantasia ali, os pensamentos imaginários mais promiscuos são rapidamente absorvidos e tem esse efeito aí, evidentemente, que é fantasia, que é imaginário e tal, mas é uma coisa muito solo, né, ou ele compartilha isso com vocês, se vocês conseguirem evoluir nesse sentido, se vocês tiverem a mente aberta para isso, se vocês não esbarrarem em crenças limitantes, porque tudo depende também da cultura do casal, então o que funciona para A pode não funcionar para B, a gente sabe muito bem que no Brasil a gente tem uma diversidade cultural muito grande, e isso depende, sim, da cultura local, depende, sim, da cultura religiosa, para que a gente possa estabelecer aí alguma coisa que funcione para o casal, então esse marido também precisa ser despertado para essa consciência e essa maturidade, que hoje aqui não tem, provavelmente com 60 e poucos anos ainda não tem, né, e não está tendo essa consciência suficiente para, sobretudo, não te deixar na mão, para, sobretudo, não colaborar para a tua baixa estima, né, então cadê a preocupação dele, como vai ser o seu prazer, né, então cadê essa consciência de, epa, minha mulher também precisa, nós dois precisamos ir juntos, conversa com ele sobre essa preocupação sem julgamento, sobre essa preocupação que vocês precisam pensar como um casal, né, se vocês quiserem ou você quiser uma orientação nesse sentido, também fiquem à vontade, a gente atende aqui no Instituto do Cris Monteiro, no Instituto Casamento, a gente pode ajudar vocês a encontrar saídas, a saber como conversar, e como eu falei também, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, já pode aproveitar, adquirir o seu, você pode salvar o seu casamento, para aprender a conversar sobre temas que a gente considera, às vezes, difíceis, mesmo mais maduro, ou mais imaturo ainda, com mais dificuldade, né, então é isso, quero aproveitar e convidar vocês para deixarem os comentários de vocês, curtirem esse vídeo que ajuda o canal, compartilharem, eu vejo vocês no próximo vídeo, aproveita para se inscrever no canal, que você vai receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. Beijo, até mais. Tchau, tchau.